Atreus, aqui! Atreus, aqui! Atreus, até eu o senti, irmão! Cuidado, padre! Estás movendo um pouco lento! Cuidado! 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 Me liberaram Quem te fez isso? Só lembro... ...dolor E a minha reina Ela... Ela me encerrou aqui abaixo? Mas por que? Ah, Sigrun... Tengo que irme agora Tengo que encontrarla Tengo que... Recordar